Boa tarde a todos. Havendo um número legal e regimental, declaro aberta a sessão do dia 11 de setembro de 2018 da Igreja 5ª Turma do Coleno Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Cumprimento os meus pares, a ilustre representante do Ministério Público, os advogados e advogadas presentes, aos nossos denodados funcionários e aos estudantes, que eu vejo que hoje a casa nossa está cheia. Então, nossa especial saudação aos estudantes. Bom dia, senhoras e senhores. Que hoje está completando 26 anos de magistratura. Então, é com muito prazer que a gente passa por essa data. E lembrando que o pessoal lá do Oriente, para comemorar o aniversário dele num determinado ano, jogou dois aviões em cima das torres gêmeas lá de Nova York para comemorar o aniversário dele. Não puderam soprar a velhão, sopraram as duas torres. Mas agora, sem brincadeira, gostaria de cumprimentar o doutor Manuel com um abraço muito afetuoso e com as nossas recomendações todas, com os nossos abraços todos. E que essa data, doutor Manuel, possa se repetir durante muitos anos ainda. Com sempre, com vossa excelência, trazendo doses de cultura, de literatura, que vossa excelência é um dedicado nessa área. Uma memória privilegiada sempre. E, mais do que tudo isso, com esse companheirismo que o excelência tem demonstrado durante esse período todo em que nós estivemos juntos. Lembro uma vez que fui no Café lá da Matra. E, há muitos anos atrás, fui com a minha ex-segunda esposa e o doutor Manuel lá estava e nos brindou com uma série de conversas agradáveis e tudo mais, que ainda há pouco tempo atrás, ela recordava ainda e lembrava das histórias suas. Então, realmente, essa marca sua é indelével, da sua inteligência e da sua cultura. Então, fica aqui o meu afetuoso abraço, me e-mail, os votos de um feliz aniversário, junto com a sua família, com os seus, todos com saúde, se Deus quiser. Pranamente, as palavras, vossa excelência. Presidente. Pois não. Pela ordem. Do Ministério Público, doutor Manuel. Pois não. Pois não. Só acrescentando aí, vossa excelência, o Manuel é uma pessoa, daquelas tidas como pessoas raras, pela postura idealista, pela postura honesta, pela sabedoria que transcende aí o que a gente pode pensar de melhor. E é de coração que a gente agradece também o convite que ele já iria fazer, mas já vou antecipar, de pagamento do almoço para nós, nessa semana. Puro? É. Senhor presidente. Para escolher o local, né? Escolher. Para o local. Doutor Raquel. Fogo do chão. Fogo do chão. Fogo do chão. Doutor Maria Raquel. Agradecemos. É baratinho. Eu gostaria, não é à toa, estou aqui hoje só vinculada, mas é uma alegria poder desejar tudo de bom a esse magistrado, que está sempre de bom humor, essa é uma palavra amiga, essa memória que deixa todos nós assim, né, de queixo caído, essas histórias e o conhecimento, a cultura do doutor Manuel, que não pode passar desapercebida a ninguém. Tudo de boa, excelência, que vossa excelência merece. Senhor presidente, em nome pessoal, em nome da OAB, em nome da AMAT e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, desejar ao doutor Manuel uma longa vida, mais sucesso, repleto de tudo de bom que ele merece, extensivo a todos aí, com relação aos trabalhos. Senhor presidente, eu vou agradecer a todos esses votos de coração e hoje de manhã eu tenho uma sobrinha fazendo intercâmbio fora, me manda uma mensagem cedinha, tio, parabéns, um ano a mais, falei, opa, lembra do Whindersson Church, o primeiro ministro inglês que não gostava de falar a idade, um dia um repórter no meio de uma entrevista que não tinha nada a ver, resolveu perguntar a idade, parei que sabia que eu não falava e perguntou, quantos anos eu tenho? Ele olhou para o repórter e falou assim, não sei, eu sei o que eu já tive. Eu tenho daqui para frente, o que já passou não tenho mais, então a gente se brinca, nenhum ano a mais não, nenhum ano a menos. A vida, a partir do nascimento, a gente começa a dar um passo, cada dia um passo rumo à morte. E é só não ter medo dela, é a coisa mais natural que existe para mim, nunca me preocupei com isso. Recentemente eu li o Mitch Albo, um escritor americano, jornalista do Washington Post, escreveu um livro, já que tem mais de 15 milhões de vendidos, chamado A Última Grande Lição, que ele trata exatamente disso com o professor dele, que estava à beira da morte. Então, é um dia menos, mas é um dia de felicidade, é um dia de mais um passo da missão cumprida. Muito obrigado a todos. E como diz o Vinícius de Moraes, foi para desfazer, para que que fez? Mas, enfim, faz parte. Gostaria de saudar especialmente também os alunos do Colégio Logosófio, acompanhados do professor Daniel Rímulo, e lembrando o que foi falado aqui há tempos atrás, dessa mesma cadeira aqui, pelo ministro, hoje ministro do TST, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, A diferença nossa, para esses alunos que estão aqui, é só o tempo de estudo, porque todos nós passamos pela fase que vocês estão passando, e todos nós, através do estudo, conseguimos chegar aqui. Então, não nos invejem, nós é que temos que invejá-los, porque são jovens ainda, cheios de vida ainda pela frente. E podem estar certos que esses lugares que nós hoje ocupamos, são lugares reservados para vocês, que daqui a alguns anos vão sentar aqui, e vão lembrar de nós, sem nenhuma saudade, mas, com certeza, vão ter essa lembrança. Eu lembro que, quando eu estudava no colégio primário, lá no Rio de Janeiro, colégio público, uma vez foi um guarda-marinha lá, todo fardado e tudo mais, para visitar a escola que tinha sido dele. E eu lembro com a admiração que a gente olhava para aquele rapaz, jovem ainda, vestido com aquela farda muito bonita, e a gente pensava em um dia ser daquele jeito, e achava muito difícil. E hoje, eu, como modesto estudante, sempre de escola pública, desde o começo dos meus primeiros anos, até hoje, até a formatura minha como advogado, sempre estudei em colégio público. E tenho a honra de estar aqui hoje, representando todos os meus colegas que passaram na minha vida. Então, fica essa mensagem para vocês. Não nos invejem, apenas tenham nós todos aqui como exemplo, que vocês podem chegar também aonde vocês quiserem. Vocês têm capacidade para isso, e na mão dos professores que vocês têm. Eu tenho certeza que vão chegar ao lugar que vocês querem e que vocês almejam. É a minha mensagem para vocês. Sr. Presidente, eu, mais uma vez, não posso calar. Me parece que eu, não sei se ainda é. Quem que é o reitor do Colégio Logosofia? Dr. Carlos Aldi? Ele foi, né? Nesse sentido, né? Ah, sim. Mas ele é ligado à Logosofia. Eu fui advogado em uma das empresas dele, há muitos anos atrás. Se encontraram por lá, digo que mandei um grande abraço. Pois não. Nós temos, iniciando a pauta agora, nós temos um processo que está adiado e já foi feita a sustentação oral e com vista para o Dr. Paulo Maurício, que é o segundo, terceiro votante, né, Dr. Paulo? O segundo. Segundo votante. Eu me reservei para votar depois de vossa excelência, não é isso? Eu vou pedir, então, para que seja feito o pregão pela nossa querida secretária. Por favor. O processo está na sala dos remanescentes, é um R.O. 11.476.13.2016. Recorrentes, Márcio Renato, Bicalho Brandão e Prudente do Brasil, Seguros de Vida S.A. Relator, excelentista desembargador, Manuel Barbosa da Silva. Então, já fez a sustentação oral o advogado Marcelo Prado Badaró pelo reclamante. A lista foi do Dr. Paulo Maurício. 11.476? 11.476. O relator é o Dr. Osvaldo. Dr. Osvaldo. Dr. Osvaldo Tadeu. Dr. Osvaldo Tadeu. A vista aqui para o senhor. É, com a palavra. Eu vou pedir ver, né, Vossa Excelência, e vou manter a decisão de origem no que diz respeito às comissões. Eu acho que ele tem direito, sim, não obstante tenha sido retuada a ruptura do vínculo, aí eu aplico o disposto no artigo 4.6. Meia da CLT. Então, eu estou mantendo a decisão de origem. No restante, eu estou de acordo. o Dr. Manuel Barbosa está acompanhando a divergência. Eu peço que ele acompanhe a divergência. Pois não. Eu estou encampando a divergência, então, portanto, o voto é pura unanimidade. Então, o voto vai ficar, a conclusão do julgamento vai ficar nos seguintes termos. Conhecendo o recurso interposto pela reclamada e do recurso adesivo da reclamante, rejeito a arguição de interrupção, desculpe, agora já rejeitando a arguição de interrupção da prescrição suscitada pelo autor e no mérito, dando provimento ao recurso da reclamada para afastar da condenação o pagamento das diferenças salariais e reflexo em decorrência da redução e supressão da parcela bolsa-treinamento e ao do reclamante, dando provimento parcial para determinar que seja observada na apuração das horas extras a serem pagas os adicionais convencionais e na falta de alguma norma coletiva deverá ser observado o adicional legal definir que seja que deve ser aplicada a variação do IPCAE para atualização monetária mas somente a partir de 25 de março de 2015 devendo ser utilizada a TR no período anterior em prescrita mantém o valor da indenação porque ainda é compatível fica assim por unanimidade julgado o processo a observação se você ainda me permite é só essa frase é porque e essa vossa aliança proclamou isso mesmo que eu tinha feito eu tenho uma divergência em relação ao IPCAE que nós retiramos exatamente então fica dessa forma julgado não é isso doutor Manel está certo? o IPCAE direto doutor Marcelo então eu gostaria apenas de saudar novamente a todos os novos embarradores vossa excelência no presidente relator parabenizar doutor Manel novamente e desejar um bom trabalho muito obrigado doutor uma boa tarde agora nós temos a sustentação oral a distância a distância de Uberaba passaremos agora a sala de 14 horas cujo relator é excelente desembargador Júlio Bernardo do Carmo o processo é o 13 da pauta que é o 10.498 96 2018 recorrente a Gabriela de Oliveira Gomes da Silva e recorrido Usina Delta SA está escrito para sustentação oral o advogado Márcio Antônio Nogueira pela reclamada e nós acabamos de receber um e-mail 10 mil que existiu existiu não vejo nenhuma anotação de divergência então portanto considero o processo julgado por unanimidade na forma do voto do eminente desembargador relator agora nós vamos dar uma preferência regimental a doutora Maria Raquel que se encontra ela tem apenas vinculado tem alguns físicos a senhora tem de relatora também físico tem físico dela de relatora e tem uma sustentação tá então passaremos então a sala doutora Maria Raquel só um minutinho tem uma só sustentação oral né então na sala da doutora Maria Raquel é o processo número 3 da pauta é o 12.036 35 2016 é um RO recorrentes Eliane Ferreira da Silva Túlio Henrique da Silva André Henrique da Silva Eduardo Ferreira da Silva recorrida Gerdau Aços Longos S.A. está escrito para sustentação oral advogada trocou aqui era doutora Leila doutora Isabel Cristina Silva pela reclamada doutora por gentileza a leitura da conclusão do voto eu estou conhecendo do recurso e no mérito rejeito a preliminar argüida e nego-lhe provimento pois não doutora com a palavra boa tarde a todos eu queria pedir os demais votos de excelência se acompanham a relator pois não eu sou o segundo votante estou inteiramente de acordo doutor Paulo de acordo dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade na forma do voto eminente de juíza relator obrigada boa tarde boa tarde nos demais processos da doutora Maria Raquel não vejo nenhum lançamento de divergência ou de anotação então portanto considero os mesmos julgados na forma do voto da eminente juíza relator nos processos físicos apenas em um processo doutor Júlio que eu sou revisora o número um que é a minha primeira opção essa aqui eu até anotei aqui o problema da decisão do Conselho Nacional de Justiça estou entendendo que ela ainda não tem força vinculativa que ela apenas revelou-se aplicado aplicável ao caso concreto que analisou e a gente está aguardando a edição de alguma resolução quando ela tiver força vinculativa a gente seguiria então a rigor o encargo seria mesmo da União em tese está mantendo a primeira opção salvo entendimento encontrado da doutora maioria eu sou o terceiro votante estou também de acordo com a primeira opção portanto prevalece a primeira opção ela tem também coisa aqui que não tem divergência nos demais processos da doutora Maria Raquel que a doutora Maria Raquel funciona são dois da relatoria do doutor Júlio Bernardo e depois nós temos mais quatro da relatoria da doutora Maria Raquel não vejo nenhum lançamento de divergência então portanto considero todos os processos da doutora Maria Raquel julgados por unanimidade de acordo com o voto da eminente juíza relatoria Maria Raquel se a senhora quiser nos brindar com a sua companhia eu pretendo brindá-los o mês que vem uma vez por mês para dar conta do movimento lá eu agradeço muito bom ver a doutora aqui novamente bons trabalhos ao doutor Manuel tudo de bom nesse dia que seja uma sessão boa para todos e aos estudantes também muito obrigada viu obrigado tem três processos da minha relatoria que consta divergência do doutor Manuel quem? bom um é número cinco vai ser retificado tá doutor Manuel o número seis quatro também tem divergência antiga é físico também é físico nós estamos julgando primeiro o físico quatro divergência antiga a divergência no seis a divergência de vossa excelência é de vossa excelência né é não sei como é que eu votei a divergência é do doutor Manuel é como eu anotei aqui que dá validade aos acordos coletivos de trabalho sobre as horas em tine eu estou sugerindo aqui data venda que o relator complemente a fundamentação do seu voto no que pertine aos exames dos acordos coletivos de trabalho para concluir afinal se os mesmos excluem ou não o direito sobre a jornada itinerante que não bastaria dar aprovimento se aí mencionar sequer na fundamentação se os acordos são pertinentes ou não vocês vossa excelência tem razão comentar a fundamentação nesse sentido vossa excelência tem razão e nós vamos providenciar mas vossa excelência está de acordo então portanto fica vencido doutor Manuel Barbosa quantas horas em tine no set há uma divergência doutor Manuel também eu anotei o seguinte no set é só correção manetária doutor Manuel doutor Manuel está de acordo mas com outros fundamentos então portanto salvando o fundamento do doutor Manuel prevalece o voto do relator nos demais processos não vejo nenhum lançamento de divergência ou de qualquer outra anotação então portanto eu considero todos os processos julgados na forma por unanimidade na forma do voto apresentado pelos desembargadores relatores e fica portanto encerrado os processos físicos da pauta de hoje agora então a pauta dos processos eletrônicos começando a sala do doutor Júlio Bernardo a distância parece que eu sou o relator também já foi já não apareceu o advogado desistiu para que os estudantes tenham noção nós temos em média 250 processos para julgamento por cada sessão e nós não podemos ficar presos a fundamentações e etc sustentações dos votos em razão da escassez do tempo então nos processos que não há nenhuma divergência que todos já estão de acordo esses processos são examinados por nós antes da sessão com prazo bastante razoável para 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 a leitura desses votos então é os processos que são que há divergência que existe algum ponto divergente nós trazemos para a sessão e discutimos aqui os demais nós nos reservamos ao direito de fazer essa análise dos processos nos gabinetes então portanto dessa forma que a gente julga porque senão não haveria tempo 250 processos no mínimo sem contar os da pauta física seria impossível a gente julgar foi não doutor é só alertar também que tratando-se de PJE está disponível 24 horas por dia nós todos temos acesso ao processo todo as provas documentos tudo que tem no processo depoimento testemunhas com antecedência e em breve o tribunal superior trabalho conselho superior da x trabalho vai implantar nos tribunais já conversaram comigo a sessão virtual também muitos processos não serão apreciados aqui nessa sessão física o Fabiano já estão estudando implantado em uma das turmas do tribunal o Supremo Tribunal Federal já adota a sessão virtual fica lá um período de oito dias quem tiver divergência discute lá e resolve em breve também nessas sessões para julgamento que haverão mais só quando houver sustentação oral e divergências na sala do doutor júlio vamos lá o primeiro processo com sustentação oral com inscrição para sustentação oral é o processo número 14 da pauta 10.499 68 2018 é um rito sumarismo recurso ordinário em rito sumarismo recorrente sindicato dos trabalhadores nas indústrias de construção de BH e recorrido o NEM União de Engenheiros Construtores SA está escrita para sustentação oral a advogada Ana Cláudia Sena para assistir o julgamento votam nessa sala o relator excelente desembargador Júlio Bernardo Carmo votam os excelentes desembargadores Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes e Paulo Maurício Ribeiro Pires Fernando Doutor Júlio para a conclusão do voto gostaria de saber qual a primeira falecendo a primeira é esse recurso ordinário interposto pela pelo sindicato real e das contrarrazões no mérito respeitosamente negro o provimento mantendo íntegra adulta a sentença de primeira instância a forma do permissivo legal não havendo nenhuma divergência prevalece o voto do eminente desembargador relator por unanimidade próximo nessa sala é o processo número 12 da pauta que é o 10.497 58 2018 recorrente Fábio César Geraud recorrido Senac Automóveis Limitada e JSL Nova Lima está escrito para sustentação oral advogado Luciano Alves Correia pelo reclamado SL Nova Lima que é o recorrido JSL doutor Júlio por gentileza excelência um processo procedimento sumaríssimo estou conhecendo a recurso ordinário interposto pelo autor e das respectivas contrarrazões e no mérito estou negando de provimento e mantendo íntegra a sentença de outro sentença de primeiro grau seus próprios origens fundamentos nos termos do artigo 895 parágrafo 1º e 6º da CRT acrescendo outros de natureza convergente doutor eu estou com a palavra por gentileza excelência boa tarde me reserva o direito de palavra em caso de divergência pois não eu sou o segundo votante estou inteiramente de acordo doutor Paulo de acordo dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade na forma do voto do eminente desembargador relator excelência muito obrigado e boa tarde a todos o próximo é o 30 da pauta que é o 11.192.79.2017 é um RO recorrente Dalmir Lúcio Rezende recorrido Divino Ribeira é o espólio está escrito para sustentação oral advogado Antônio Ramundo de Castro Queiroz Júnior pelo recorrido espólio o Júlio por gentileza com a palavra para a eleitora eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante e das respectivas contra razões no mérito eu estou imprimindo provimento parcial ao apelo para julgando procedente em parte a ação reconhecer o vínculo de emprego havido entre as partes no período de 18 de janeiro de 2002 a 22 de maio de 2017 e consequentemente determinada evolução dos autos à origem para o exame das demais parcelas pleiteadas na inicial decorrente da decisão declaratória proferida como se entender de direito invertendo seus ônibus sucumbenciais relativos às custas prejudicada a preciação do restante do apelo obreiro assim como a arguida em contras razões sendo observando o princípio da dialeticidade dirigida às parcelas em pecúnias pleiteadas pelo recorrente cujas razões deverão ser renovadas se for o caso após a nova decisão só pena de preclusão Oi não doutor com a palavra excelentíssimo senhor desembagador presidente pessoa em quem cumprimento os demais membros dessa turma especial gostaria desejar cumprimentar o desembagador federal doutor Manuel quem rende minhas homenagens e parabenizo pelo aniversário pois bem data máxima vênia cumpre discordada a decisão exarada pelo nobre relator tendo em vista que embora não saiba ao certo os fundamentos pelos quais ancorou sua decisão resta destacar que já na petição inicial como no memorial entregue a vossas excelências percebe-se que o reclamante mal sabe ao certo quais atividades desempenhava e a considerar que a petição inicial ela não só tem como função primordial delimitar a lide mas apresentar as partes a causa de pedir é nos parece ser aí relevante destacar que nem mesmo o próprio autor sabe determinar quais atribuições desempenhava foi bem também o juiz de piso ao destacar na petição inicial que não há qualquer menção além das atividades que cumpria a qualquer faceta de exercício do poder empregativo sobre o autor não há prova de fixação de controle de jornada não há prova de fiscalização da jornada de trabalho não há prova de determinação de ordens a serem cumpridas não há prova de nada há existe prova sim prova documental como por exemplo aquela costada junto a petição inicial que diz respeito aos comprovantes de pagamento tais provas devem ser completamente desprezadas porque foram forjadas isso o próprio reclamante ao produzir prova testemunhal assim demonstrou porque ele pediu que fossem feitos os comprovantes de pagamento ele mesmo assim determinou pois bem e o que se defende daqui dessa bancada é que não há que se falar em vínculo empregatício em uma relação familiar tão próxima o que uniu as partes não foi o ânimos contraende o que uniu as partes foi o vínculo familiar que existia à época e da mesma maneira a comunhão de esforços é que resultou na caracterização ou na descaracterização do vínculo empregatício porque é graças a essa comunhão de esforços da qual evidentemente o reclamado também se apropriou que o reclamado sobreviveu durante anos excelências o que nós estamos aí na verdade é diante de um negócio se assim ou existiu se a considerar a existência de um de ânimos contraende entre as partes de um negócio calcado em fidúcia fidúcia que vai muito além do vínculo empregatício porque tem laços familiares vejam bem o reclamante abdicou de buscar em primeiro lugar a guarida na justiça do trabalho e pegou tais provas documentais e anexou no inventário porque entendia tratar-se de dívida e não de vínculo empregatício se observarem as provas contidas nos autos verão inclusive que é um reclamante quem administra quem gerencia todas as propriedades e que como produtor rural assim como reclamante que o era e há provas suficientes de que ele era produtor rural como produtor rural que assim o era o reclamante ele se apresenta perante terceiros como proprietário não como administrador gestor mas como proprietário ele assina os recibos ele faz compras ora data máxima venda sabemos que a caracterização do vínculo empregatício acima de tudo exige que a subordinação seja seja demonstrada o que não tem prova ao certo nos autos a caracterização do vínculo empregatício exige que a pessoalidade seja demonstrada o que também não foi comprovado nos autos haja vista que as atribuições realizadas por ele poderiam ser feitas tanto pelo reclamante quanto pelo próprio reclamado quando vivo evidente ademais peço ou rogo a vossas excelências que mesmo considerando o vínculo empregatício há de se determinar desde já como função aquela de confiança porque se ele mesmo diz ser administrador ele próprio diz ser administrador não há como se furtar de tal situação no mais volto a lhes dizer não havia entre as partes intenção de contratar o que havia era comunhão de esforços o que por sua vez revela o nítido laço familiar que dá origem a esse vínculo e essa turma como entregue ao memorial de vocês a vossas excelências perdoem e em outras oportunidades em situações bastante semelhantes seguiu tal linha pois diante dessas razões e daquelas que constam nas contra razões em todo o processo pede-se vênia para divergir da posição do do relator e manter a sentença de primeiro grão Fernando Dr. Júlio Excelência realmente é uma questão que demanda uma análise extremamente fática da prova acarreada ao processado a tese realmente da reclamada pólio é no sentido de inexistir a relação de emprego uma vez que a referida tese é escoada no sentido de ter existido entre as partes uma relação tipicamente familiar notadamente entre a ex-cônjuge do autor e o falecido proprietário das fazendas em que se ativou o demandante e aqui vem eu faço a transcrição literal da narrativa defensiva colocando em negrito os pontos da defesa que chamam atenção para a existência de uma relação jurídica diversa da relação de emprego mas estou observando da Tavina logo a seguida que restou tranquilo afirmar que em nenhum momento não foi negada a prestação de serviço como administrador de propriedades rurais pelo demandante mas sim atribuída a relação natureza jurídica da empregatícia estou também observando o voto é longo por isso eu peço o Vena apenas para colocar em destaque aqueles pontos mais contundentes do voto que me levaram a concluir pela existência da relação de emprego e eu estou observando nesse sentido que a prova documental veemente também no aspecto no que pertine a procuração otorgada pelo falecido proprietário das fazendas ao reclamante em junho de 2010 onde os poderes otorgados entre aspas eram para comprar e vender gado de minha propriedade fazendo a jatia tocantins podendo para tanto emitir e assinar guias e GTA fecho asco e neste mesmo diapasão trace a colação também as notas fiscais emitidas e alocinadas pelo reclamante anexas a contestação comprovando a sociedade as responsabilidades do reclamante no acompanhamento e solução de todas as questões operacionais da fazenda do reclamado e a mim não me impressiona também da Tavênia o eventual exercício de cargo de alta fidúcia como transparece no caso o qual não afasta o almejado vínculo empregatista por si só obviamente assim como também não a doação efetuada a filha de criação do decurso cônjuge do reclamante ao tempo dos fatos e aqui a propósito oportuno atentar para os depoimentos pessoais de ambas as partes a respeito dos fatos declinados na defesa e aqui eu apenas faço a transcrição literal dos depoimentos que trazem indícios veementos da relação empregatista colocando em negrito esses pontos que corroboram esta tese e tendo em vista desse quadro eu também estou concluindo que na hipótese acabou caracterizando isso como avisa atrativa da inversão do encargo probatório que sem dúvida ficou sob a incumbência do espólio demandado uma vez que como já salientado não foi negada a prestação de serviço e a defesa aliada ao depoimento preposto com velhos de verdadeira confissão real deixa evidente que não foi negada a prestação de serviço e a inversão do encargo probatório em que peço tudo isso aqui eu faço a deposição da sentença onde realmente foi acolhida a tese sustentada da tribuna ali a sentença evidencia parte da assertiva de que todos os elementos contidos no processado conduzem a conclusão de que o reclamante mantinha uma relação familiar de tamanho e intensidade com o reclamado que quando esse ficou debilitado fisicamente assumiu seu posto administrando a fazenda tirando ali também o seu sustento em típica exploração familiar do empreendimento se também os demais trechos da sentença que corroboram essa tese jurídica mas da tíssima vena da brilhante sustentação feita da tribuna estou imprimindo aos fatos as provas carregadas aos autos uma outra caracterização eu estou da tia vena entendendo que contextualizada a controvérsia eu desviejo da compreensão originária estampada na sentença eu faço convicto e com base na luz da prova oral produzida nos autos bastante robusta mas em favor do reclamante e passo então a fazer a transcrição de todos os trechos dos depoimentos testemunhais e orais colocando em negrito os elementos veementemente indiciadores da relação empregatista e dentro desse cenário é possível afirmar com convicção a prestação laboral do autor em benefício do espório como verdadeiro alter ego e administrador de vastas propriedades rurais em pelo menos dois estados Minas Gerais e Goiás mas de familiar da Tavênia nada tinha relação apesar dos laços que uniam o réu à fila de criação o fato não representa óbice ao reconhecimento do vínculo empregatista impressionado postulado estou também entendendo ser irrelevante e não impressionar a alegada doação de terras no estado de Goiás a fila de criação do decujos e ex-cônjuge do autor notadamente diante das posses do reclamar para quem detinha muitas propriedades rurais a doação não alcança a relevância verificada na defesa muito pelo contrário diante dos contornos da narrativa estampada na peça e menos ainda a circunstância reitero é capaz de afastar o direito reclamante assim como também ou não o exercício de patente de carro de confiança como referido ou mesmo tratamento familiar emprestado ao reclamante pelo falecido e o voto é longo e continua nessa linha mas todo ele no sentido de extrair do processo em face dos depoimentos mencionados a existência de uma verdadeira relação empregatista que foi afinal reconhecida no processo em face da existência a meu ver na espécie da pessoalidade de habitualidade e onerosidade inerentes à relação jurídica à vida entre as partes e ainda em face da confissão do preposto segundo exegeses do artigo inciso segundo artigo 374 da lei adjetiva civil quando a parte admite um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário depois a controvérsia gerou em torno apenas do qual seria o período desse relacionamento jurídico que teria caracterizado o vínculo e depois também analisando exaustivamente a prova eu cheguei naquele período que eu já adiantei da tribuna e reconheci o vínculo entre as partes o vínculo de emprego no período de 18 de janeiro de 2002 a 22 de maio de 2017 e para evitar a supressão de instância e assegurar o amplo exercício do direito de defesa devido processo legal constitucional estou devolvendo os autos à origem para que com base na declaração deste vínculo sejam apreciadas pela instância de origem o mérito da demanda é assim essa é a minha proposta de voto eu sou o segundo votante e estou inteiramente de acordo eu fiquei impressionado com a prova testemunhal trazida aos autos e a relação de emprego quando existe laços familiares como existia entre o demandado e o demandante fica muito teno essa constatação do vínculo de emprego mas no entanto aqui eu verifico que o reclamante efetivamente trabalhava e trabalhou de alguma forma como verdadeira longa manos do seu patrão do seu sogro e patrão o que me causa uma espécie também é que não veio aos autos também nenhuma comprovação de que o reclamante tivesse outra fonte de renda além daquela obtida junto ao reclamado evidentemente que a fazenda que a esposa do a então esposa do reclamante recebeu deveria ter alguma rentabilidade agora isso não ficou claro no processo e quanto aos recibos vejo com um pouco mais de cautela que o ilustrado relator da Davena deu porque ele que pediu para o contador fazer os recibos mas isso aí não demonstra nenhuma falsidade não demonstra nenhuma má fé do reclamante porque ele efetivamente recebia alguma ajuda de custo o reclamado chamava de ajuda de custo e chamou isso na defesa mas comprova de uma certa forma que a relação era onerosa que havia uma subordinação ainda que tênue ao reclamado então portanto eu estou inteiramente de acordo com o voto do eminente desembargador relator doutor Paulo Maurício eu estou acompanhando data vena da sustentação embora possa parecer que havia única e exclusivamente uma relação familiar não era o caso havia sim até determinado ponto que houve a separação também depois ele deixou de prestar serviço para os demais mas o fato é que ele era o administrador e a prova que cabal deveria ter sido feita de forma específica pelo reclamado data vena e a prova fala exatamente sentido contrário relator faz uma análise aí que é irretocável data vena por isso eu estou acompanhando integralmente dessa forma então fica julgado processo por unanimidade de acordo com o voto eminente desembargador relator agradeço boa tarde a todos obrigado boa tarde nesta sala ainda uma inscrição para assistir o julgamento no processo número 25 da pauta que é o 11.009 25 2016 recorrente é Bruno Vilano de Carvalho Castro e recorrido digicomp engenharia limitada a inscrição é apenas para assistir o julgamento é o 25 da pauta a divergência para assistir esse não estava na sustentação não esse é o 25 25 25 eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante das contrarações no mérito do parcial provimento ao apelo para crescer a condenação no período não abarcado pela doutra sentença excetuados os lapsos trabalhados em Macapá e Boa Vista o pagamento de uma hora extra por 10 dias no mês pela supressão do intervalo intrajornada quando se apurar de acordo com os parâmetros já fixados em primeiro grau eu nego provimento ao pedido formulado pela reclamada em razões de contrariedade e mantém inalterada em face da compatibilidade o valor da condenação esse processo basicamente se discute se teriam horas extras fora desse período e V. Exª analisou com muita cautela e muita precisão como sempre e estabeleceu os laços da lite contestar os parâmetros da lite contestar eu estou inteiramente de acordo doutor Paulo Mourinho acompanhando dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto do eminente desembargador relator passaremos agora a sala de 14.1 cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 9 da pauta que é o 10.248 04 2017 é um R.O recorrente Viviane Barbosa Santana recorrido drogaria e perfumaria Cristina limitada está escrito para sustentação oral o advogado Bruno Sobreiro de Oliveira pela reclamada recorrida boa tarde doutor indo direto ao a conclusão do voto eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e no mérito dando-lhe provimento parcial para excluir da condenação a restituição dos valores descontados do salário da reclamante a título de farmácia código 405 provejo ainda para absolver a reclamada do pagamento de honorários de advogado conheço do recurso interposto pelo reclamante e no mérito dando-lhe provimento parcial para crescer a condenação pagamento de uma hora extra por dia trabalhado no período entre o marco prescricional e 23 de maio de 2016 relativo ao intervalo intrajornada parcialmente suprimido majorada pelo adicional e pelos reflexos explicitados na respeitável sentença provejo ainda para absorver a reclamante do pagamento de honorários advocatícios e para determinar que os honorários periciais sejam pagos na forma da resolução 66 barra 2010 do conselho superior da justiça do trabalho tendo em vista o disposto no artigo 790b da CLT com redação anterior a vigência da lei 13.467 de 2017 a cresça a condenação o valor de 10 mil reais fixadas as custas complementares em 200 reais a cargo da reclamada é minha proposta de voto e vossa excelência tem a palavra pelo tempo regimental excelentíssimo senhor desembargador presidente a quem cumprimento os demais eminentes desembargador e em especial doutor Manuel a quem cumprimento pela passagem de aniversário nessa data desejando-lhe acerca de acima de tudo muita saúde e muita paz para que o senhor possa conduzir né continuar conduzindo os processos da forma e coerência com que o sempre fez ilustre membro do Ministério Público do Trabalho aqui presente serventuários da casa colegas advogados presentes ilustres estudantes aqui presentes uma boa tarde excelência data máxima venha ao posicionamento do ilustre relator alguns pequenos aspectos acerca da respeitável sentença prolatada em primeira instância carecem de alguns reparos como anteriormente mencionado em relação às horas extras deferidas com relação à presença em curso data máxima venha não restou comprovado no referido processo que a reclamante a hora recorrida tinha necessidade de comparecimento nesses cursos e que tenha os feito de fato restou sobejamente comprovado no curso da instrução processual que a recorrente a recorrida melhor dizendo não se desincumbiu do seu ônus sobretudo quanto ao aspecto de que para a realização daqueles cursos ou o endereçamento daqueles cursos era para o setor de medicamento pessoas que elaborassem diretamente no setor de medicamento e não no setor de perfumaria peço venha inclusive para trazer a transcrição do depoimento da senhora Nayara Amanda que muito bem enfatizou isso no curso da instrução processual assim mencionando abre aspas que acredita que a reclamante durante o seu contrato de trabalho poderia ter participado de cursos não sabendo discriminar quantos e quais sendo que poderiam durar até duas horas extras executadas dentro do horário de expediente ou seja não se tem notícia de que tais cursos eram realizados fora do horário de trabalho ou seja sem que houvesse o conto daquela jornada elaborada dentro dessas considerações a reclamada recorrente pede vênia ao posicionamento do iluso redator para que seja dado provimento ao recurso afastando a condenação nesse sentido em relação ao intervalo 384 do artigo 384 também restou devidamente comprovado nos autos que a reclamante hora recorrida vivenciava períodos de lanche ela tinha rotineiramente aqueles 15 minutos destinados ao lanche e isso também restou comprovado no cotejo da instrução processual onde a testemunha foi uníssuda e clara ao afirmar abre aspas que havia pausa para café de 15 minutos que a reclamante também fazia a pausa para café além do intervalo intrajornada até entre voltando também na questão do intervalo intrajornada a própria testemunha afirma e que a testemunha Rosângela também fazia a pausa para o café ou seja essa pausa para o café eram de 15 minutos tempo este que não merece guarida data máxima vênia a condenação constante nos autos em relação ao artigo 384 da CLT pois bem excelência prosseguindo em relação a questão do seguro desemprego deferido verifica-se que o deferimento do mesmo foi basicamente em razão da condenação acerca das horas extras vindicadas e deferidas em primeira instância o que também não merece prosperar de acordo com tudo que foi aqui mencionado antes em tribuna motivo pelo qual requer e pugna nessa oportunidade que seja afastada a condenação em relação a diferenças eventuais diferenças quanto ao seguro desemprego acerca do recurso interposto pela reclamante data máxima vênia a condenação acerca do intervalo entre jornada mormente por causa do cotejo da instrução probatória nos revelou que a recorrente usufruía regularmente da sua hora intervalar a testemunha senhora Nayara ela foi unir em afirmar em vários trechos do seu depoimento que a Vanessa hora recorrente desempenhava o seu papel de modo que ela não tinha prejudicado da sua hora intervalar então o que precisa chamar atenção aqui é porque haja um sopesamento da prova em relação ao que a senhora Nayara também afirmou que além dela ter os 15 minutos de intervalo para o café ela também gozava regularmente da fruição da hora intervalar mediante tais considerações excelência peço vênia ao posicionamento do eluso relator para que seja dado provimento nos termos aqui vindicados em tribuna muito obrigado pois não é começando o começo né horas extras com a presença dos cursos né é a prova oral doutor data vênia não corrobora o que vossa excelência mencionou da tribuna é as testemunhas uma das testemunhas indicadas pela reclamante disse o seguinte durante o contrato de trabalho a reclamante participou de 3 a 4 cursos do setor de informar de perfumaria duração média de 3 horas cada uma sendo que inicialmente disse que os contratos eram realizados dentro da jornada de trabalho e depois retificou seu depoimento dizendo que eram feitos após o término do horário de trabalho a testemunha a testemunha da reclamada a primeira testemunha da reclamada esclareceu que havia cursos ministrados no escritório da empresa que duravam de 2 a 3 horas sendo que às vezes eram praticados fora do horário do expediente que apesar de já ter participado do curso com a reclamante desconhece a quantidade que ela efetuou e a segunda testemunha da reclamada esclareceu ainda acredita que a reclamante durante seu contrato de trabalho poderia ter participado de curso não sabendo discriminar quantos e quais sendo que poderiam durar de 2 a 3 horas executados dentro do horário do expediente então portanto acho que a média fixada pelo juiz de primeiro grau está coerente com a prova trazida aos outros quanto ao intervalo de 15 minutos parece que há uma confusão feita pela reclamada esses 15 minutos não é dentro da jornada qualquer horário quando bem entender a reclamada não é assim esses 15 minutos devem ser feitos conforme está na lei antes do começo da prestação de horários de hora extra e a reclamada dava um intervalo para café etc mas no entanto não ficou provado se esses 15 minutos que eram dados para o café eram anteriores ao início da prestação da hora extra então portanto eu mantenho integralmente a minha decisão minha proposta de voto e agora vamos tomar os votos dos demais componentes dessa turma na ordem doutor Paulo Maurício eu estou acompanhando presidente doutor Manuel Barbosa de acordo dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto só uma questão nada só para que não tenha dúvida a respeito do provimento quanto os descontos eles foram retirados sobre as duas rúbricas não só sobre o título farmácia tá bom muito obrigado silêncio boa tarde boa tarde próximo processo é o 27 da pauta que é o 11.930162016 é um RITSUMAR é um RO recorrente sindicato dos empregados em instituições beneficientes religiosas e filantrópicas do estado de Minas Gerais Sinti Breft e recorrido creches comunitárias associadas de Uberlândia está escrito para sustentação moral advogada Aneline Patrícia Santana pelo sindicato boa tarde doutora eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo sindicato autor e no mérito negando-lhe provimento vossa excelência tem a palavra boa tarde colenda turma boa tarde a todos data vênia o recorrente ele discorda do voto do relator eis que na presente ação trata-se de benefícios instituídos pelos instrumentos coletivos da categoria sendo que os benefícios são obrigatórios para todos os empregados independente de ser sindicalizados ou não é um benefício é o PAF um programa de assistência à família ligado à área da saúde por ser um instrumento coletivo de abrangência estadual em algumas regiões tem alguns procedimentos diferenciados como é o caso da cidade de Uberlândia que lá temos o benefício plan que é um plano mais completo porém tem a coparticipação do empregado daí sim a necessidade da da sindicalização que foi até um termo errôneo que nos instrumentos coletivos vigentes já foi alterado devido a ser um um termo de adesão do empregado porque há uma coparticipação do empregado mas também tem aquele empregado que não queira o plan tem o tangará que é um benefício totalmente gratuito o tangará está vinculado a um clube também que tem descontos em farmácias em exames em consultas e a convenção também determina que a instituição o empregador ele pode aderir qualquer outro plano desde que não seja inferior ao convencionado no entanto quando fala da oposição dos empregados que a reclamada alega que o recorrente não aceita não é com relação aquele empregado que tem o plano oferecido pelo empregador e não aquele que está vinculado ao plano ou ao tangará mas sim a recusa daquele empregado que não está nem no plano do empregador e nem dos planos previstos nos instrumentos coletivos daí aceitar que o empregado pode fazer a oposição a um benefício totalmente gratuito que para a nossa categoria que hoje a média salarial é mil reais e quinze centavos e como a própria reclamada alega ela é conveniada com o poder público então daí se vê é sem fins lucrativos a nossa categoria é um pouco fragilizada então diante disso o empregado que tem direito a várias consultas a desconto e exames a um excelente clube fazer a oposição de um benefício que não tem nenhum custo é enfraquecer a negociação coletiva é enfraquecer os instrumentos coletivos então data máxima vênia o recorrente pede que os demais votantes não acompanham o voto ilustre relator e que seja dado deferimento ao presente RO e que a reclamada seja condenada a inclusão de todos os empregados que não estão nem no plano oferecido pela mesma e nem no tangará ou no plano e que seja apresentada a listagem que a reclamada em momento algum apresentou a listagem de todos os empregados ela alega que quem fez oposição já tem outro benefício mas não fez a comprovação e verificando as altas a gente verifica que a carta de muitas das cartas de oposições apresentadas o empregado sequer sabe qual o benefício que é várias delas o empregado coloca tipo me oponho a qualquer benefício do sindicato ou seja ele não tem conhecimento do que benefício que se trata então data máxima a gente pede espera o provimento do RO pois não doutor eu acho o seguinte eu acho que se os empregados não conhecem a culpa é do sindicato que o sindicato deveria agir junto aos empregados para mostrar os benefícios que eles oferem a respeito desses planos oferecidos pela reclama pela recorrente agora o caso é que a reclamada comprovou que a consulta foi feita aos empregados em razão dos planos oferecidos pelo sindicato autor e esses empregados se recusaram em declaração de próprio punho a atenderem o sindicato nessa obrigatoriedade do plano chamado tangará o empregado não poderia ter a opção ele no entender da reclamada do sindicato recorrente que teria essa opção de recusar ou fazer a opção pelo que melhor lhe conviesse o sindicato não comprovou que a reclamada tivesse adotado uma conduta contrária àquela afirmada no acordo realizado perante o ministério público do trabalho projetando seus efeitos para o futuro como explicitado no parecer que vossa excelência vai ter vista oportunamente do procurador do trabalho acima transcrita foi transcrita no voto então dessa maneira eu mantenho integralmente o meu voto doutor Paulo Maurício doutor Manoel Barbosa de acordo dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto do relator muito obrigado doutora boa tarde terminadas as sustentações nessa sala passaremos à sala de 14 e 2 cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires o primeiro processo é o número 1 da pauta 10.145 49 2018 está escrito para sustentação oral o advogado Lélcio Leonardo pela reclamada biocor advogado ausente não vejo nenhuma anotação de divergência estando o advogado ausente considero o processo julgado na forma do voto do eminente desembargador relator próximo número 2 da pauta o advogado pediu para guardar que ele está no oitavo então agora oitavo doutor Gabriel está no oitavo andar então o próximo agora é o 10 da pauta que é o 10.694 42 2016 recorrentes para a indústria brasileira de bebidas S.A. e Rodolfo Lopes de Paula está escrito para sustentação oral o advogado Elbit Leopoldino de Almeida pelo reclamante doutor Paulo Maurício por gentileza para a leitura da conclusão do voto pois não estou conhecendo os recursos originários entre a pauta pela reclamada e reclamante no método eu nego o provimento ao apelo do autor do parcial provimento a recusar reclamado para determinar que a apuração das horas extras deverá levar em consideração as horas excedentes do oitavo diário ou 44 semanal que for mais benéfico ao obreiro excluir da condenação o pagamento de horas extras decorrente da não fruição do intervalo entre a jornada e reflexo e da indenização por dano moral mantido o valor da condenação ainda compatível ou não doutor com a palavra primeiramente boa tarde a todos gostaria de pedir venia ao ilustre relator pedir a reforma da sua proposta de voto vamos por partes quanto ao intervalo entre a jornada o reclamante ele ouviu duas testemunhas na instrução processual sendo que ambas afirmaram categoricamente que o obreiro realizava apenas de 20 a 30 minutos de intervalo entre a jornada isso tanto no período que o reclamante trabalhou em Belo Horizonte quanto no período que ele trabalhou em São Paulo sendo que o senhor Frederico de Cássio Couto nas oportunidades que o reclamante esteve em São Paulo ele fez horários de intervalo com o reclamante conhece a realidade de trabalho do reclamante e afirmou que lá em São Paulo eles só faziam apenas 20 30 minutos acontece que o reclamante ele afirma através da sua petição inicial que a partir de dezembro de 2012 ele ficou em ostracismo isso foi relatado pelo próprio autor na na petição inicial a juíza o juiz de primeira instância quanto a esse ponto falou olha se ele ficava em ostracismo não significa que ele fazia menos de 30 minutos menos de uma hora de intervalo a questão do recurso ordinário do reclamante é quanto o período anterior a esse período de dezembro de 2012 que foi quando ele foi colocado ao ostracismo e a juíza de primeira instância ela reconheceu que o obreiro realmente lá em em São Paulo ele não usufruía só que ela também não atentou que a prova oral tanto pela testemunha senhor Frederico quanto pela testemunha Mariana foram categóricos ao afirmar que o que o autor realizava apenas de 20 a 30 minutos de intervalo nesse ponto é é eu gostaria de pedir venha para reforma da decisão de primeira instância para não apenas é é deixar a condenação da reclamada quanto ao intervalo intra jornada ao período de São Paulo mas também quanto ao período que ele trabalhou em Belo Horizonte anterior a dezembro de 2012 que é o que é requerido no recurso ordinário do autor quanto a questão do dano moral a prova oral também foi categórica afirmar que a senhora Carolina Gomes além de ter deixado o reclamante ao ostracismo tirou ele do seu posto de trabalho colocou ele em outro andar na empresa reclamada com empregados de outro setor ela afirmava segundo o depoimento prestado pela senhora Mariana ela afirmava que não queria ele na equipe mandava ele para São Paulo porque não queria ele na equipe ela colocou ele em outro setor deixando o reclamante ao ostracismo nesse ponto data máxima vênia sabiamente o juízo de primeira instância entendeu pelo dano moral que aquilo atingiu em cheio a honra do reclamante condenando a reclamada ao pagamento de 5 mil reais de danos morais pelo que até o recorrente entende ser pouco em razão do do porte da reclamada e do sentido pedagógico pedagógico dos danos morais quanto a bom seriam a respeito desses dois temas então então o reclamante data vênia a proposta de voto do ilustre relator requer que seja mantida ao menos a condenação da reclamada ao pagamento do intervalo intrajornada e dos danos morais deferidos não vejo alimento nos autos para demonstrar ausência de fruição de intervalo eu analiso a prova exatamente nesse sentido até porque ele trabalhava mais internamente tinha ampla possibilidade de gozo então nesse espectro montano e quanto ao dano moral não vejo nenhuma ofensa à dignidade dano nexo entre os males eventuais sofridos eu acho que tem que ter uma situação que realmente demonstre uma ofensa e a diminuição de volume de trabalho por dois meses e data máxima vênia não vejo que aqui vai chegar ao ponto de ofender a honra e a dignidade do trabalhador por isso eu estou mantendo a proposta o senhor Manuel como vota de acordo o senhor o senhor o senhor dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade na forma do voto do eminente desembargador relator ok obrigado terminadas as sustentações nessa sala que o advogado está no oitavo não tem um está guardando agora passaremos à sala de 14.3 cujo relator é o excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva primeiro processo é o 30 da pauta é um RO 11.123 25 de 2015 recorrentes o Helmut Ferreira da Silva RN comércio varejista S.A. recorridos os mesmos Martins montagem de móveis assistência técnica limitada e MM montagem de móveis transportes limitada está escrito para sustentação oral o advogado Elias Najneto pela reclamada RN pois não doutor senhor presidente eu conheço do recurso dos recursos com exceção das matérias citadas pela reclamada relativa terceirização ilícita e reconhecimento de vínculo trabalhista 9 de setembro 2010 a 11 3 2015 e unicidade contratual uma vez que já foram decididos por esta turma acorda de foros 421 428 no mérito nega o provimento do apelo da reclamada e do provimento parcial recurso reclamante para majorar o valor da indenização dos donos morais para mil reais manter o valor da condenação ainda compatível senhor Elias com a palavra senhor presidente na ilustre pessoa em que cumprimento os demais integrantes da igreja turma senhora representante do ministério público trabalho senhoras secretárias serventuários eventuais colegas presentes o recurso da reclamada na verdade ele foi apreciado em duas etapas porque houve um julgamento inicial no ano de 2015 salvo engano no qual a empresa sustenta que não ocorreu essa unicidade contratual que data máxima vênia realmente não nos atemos à prova nesse sentido mas como já foi um julgamento feito e acabado não me cabe aqui da tribuna repristinar com relação ao entendimento do ilustre desembargador relator no tocante a esse período agora do reconhecimento esse período de 2000 de abril de 2012 até o final da jornada foram deferidas horas extras ao trabalhador olha o trabalhador era montador de imóveis ele mesmo diz no seu depoimento pessoal que a rota era dele que ele passava na empresa pegava os que tinha que fazer o trabalho que tinha que fazer às vezes entrava em contato com as residências onde ele ia fazer a montagem e ele mesmo fazia a rota dos bairros que melhor lhe proporcionaria uma celeridade no trabalho então nós entendemos que se a rota é dele se ele mesmo ligava para o pessoal marcava o horário e o dia a fazer nós entendemos data máxima vênia ou usando de sentido de sua excelência que não há aí controle de jornada deferir horas extras muito menos de intervalo intra jornada como é que a empresa o trabalhador externo a empresa vai ficar lá sentada sabendo que ele vai almoçar de meio dia a uma de onze e trinta a meio dia data máxima vênia não é possível né por mais que se esforce o trabalhador externo ele nesse sentido do horário ele mesmo cumpre o seu horário então novamente pedindo vênia a sua excelência gostaríamos que fosse revista essa posição da jornada extraordinária deferida ao trabalhador externo montador de imóveis com relação ao uso da logomarca também foi foi deferido nós entendemos que ainda que tem aí um entendimento dessa casa um entendimento o entendimento número trinta e cinco da mesma forma nós entendemos que em nada o uso do uniforme em nada denigre a imagem do trabalhador e que a partir de 2013 já no período em que ele trabalhava diretamente com a empresa reclamada inclusive isso foi até abolido ficou até consubstanciado dos autos a partir de 2013 os uniformes de trabalho já não vinha mais a estampa em qual ele se assenta para pedir a indenização e finalmente no tocante ao vale alimentação deferido ao reclamante nós entendemos que a empresa é filiada ao PAT e nesse sentido não há como considerar que é o fornecimento de alimentação constitui um salário in natura o PAT foi criado justamente para assegurar as empresas que isso não acontecesse então pedindo Vene a sua excelência a quem já acostumamos respeitar pela sua cultura mormente na data de hoje que está celebrando uma primavera gostaríamos que fosse revisto o seu voto ou então ele não fosse acompanhado pelos demais votantes é assim que se pede acostumeira a justiça foi não doutor manuel acompanha presidente mantém a proposta de voto em relação às horas ele tinha tarefas a cumprir e o trabalho externo a própria CLT fala que tem que ter papeleta ou o fiche de trabalho externo e poder do empregado em relação a valimentação foi no período anterior a contratação direta pela empresa e quanto a integração o pedido foi julgado improcedente eu mantenho a proposta eu sou o terceiro votante estou também inteiramente de acordo dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade acordo com o voto eminente desembargador relator obrigado o próximo processo é o 19 da pauta que é o 10.440 92 2017 está escrito para sustentação oral o advogado Eduardo Arte Costa pelo reclamante advogado ausente não vejo nenhuma anotação de divergência portanto considero o processo julgado por unanimidade de acordo com o voto eminente desembargador relator próximo é o 34 da pauta que é 11.368 71 2016 recorrente a Renato Vieira Costa e requerido JR aluguel de máquinas e equipamento para construção civil limitada está escrito para sustentação oral o advogado Moisés Fonseca Monteiro Alves pelo reclamante por gentileza boa tarde doutor doutor Manuel com a palavra para a leitura da conclusão do voto por gentileza Sr. Presidente eu conheço o recurso do mérito do provimento parcial para crescer a condenação pagamento adicional de periculosidade no pessoal de 30% sobre salário base mais o reflecto adicional opa tem um errinho aqui isso aqui não entra de periculosidade aviso prévio 10 terceiros salários férias acrescidas de um terço condicional FGTS mais 40% a partir de 14 de 10 de 2014 data da aplicação da portaria 1565 acrescentou anexico a NR16 tratando as atividades perigosas em motocicleta até o fim do contrato de trabalho declaro que os honorários advocatistas deviam ser aprovado um percentual de 5% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da liquidação de sentença pois não doutor boa palavra por gentileza boa tarde excelência eu gostaria só que o desembargador data máxima vener repetisse por gentileza a respeito dos honorários de sucumbência qual foi a decisão o valor devido pelo reclamante é sobre a parte da sucumbência dele o que foi pedido e o que ele foi sucumbente sim pois não boa tarde excelentíssimos desembargadores membro do ministério público serventuários de justiça que com tanta leaneza sempre nos recebem aqui as colegas e colegas presentes todas e todos o cumprimento de forma igualitária e destaco aqui em nome da OAB o cumprimento o nosso coordenador da escola superior de advocacia doutor Antônio Queiroz que nos antecedeu aqui nessa tribuna e desejo também minhas profassas ao eminente desembargador por ocasião da data do seu natalício excelências o reclamante era foi contratado como motoqueiro e eu gostaria de enfrentar aqui uma vez que o reparável voto do desembargador no que concerne ao adicional de periculosidade já contemplou esses direitos do reclamante o reclamante ele eu peço que seja reavaliado no que se refere a sobrejornada vez que a a juíza diz primeira instância ela conclui que ele enfrenta uma jornada externa contudo ela reconhece o ponto pré-marcado que é acostado aos altos então para afastar a sobrejornada ela reconhece os pontos entretanto quando ela aprecia a hora extra em decorrente dos intervalos não não as horas intervalares ela afasta os pontos na medida que ela passa a reconhecer a a jornada externa o que impossibilita portanto a marcação dos pontos então excelência eu gostaria que vossas excelências é reapreciassem e acrescessem ao voto do relator inclusive o próprio relator a condenação em relação a sobrejornada e as horas intervalares por quanto ficou provado no processo através do depoimento da testemunha e das amostragens trazidas em sede de impugnação e depois novamente colacionadas ao recurso que com relação a sobrejornada ele exercia a juiz de primeira instância entendeu que havia um acordo de compensação de horas acordo esse que não existiu e não foi também trazida aos autos motivo pelo qual essa os argumentos que sua excelência traz como supedâneo de sua decisão respeitável apesar de nossa discordância ela reconhece ela aduzo um acordo de compensação de horas que inexiste tanto no fato quanto não fora trazida ao processo na mesma senda ela reconhece um ponto que doravante ao abordar as horas intervalares ela mesmo descredibiliza o próprio ponto então ela reconhece o ponto para poder não dar sobrejornada mas ela reconhece depois a jornada a jornada externa para dificuldade da apreciação do ponto do ponto no que se refere ao gozo dos intervalos então excelência eu peço para que vossas excelências reconsiderem o pedido trazido pelo recurso ordinário a propósito das horas sobrejornada e das horas intervalares por quanto o ponto perde totalmente a credibilidade na medida em que é paradoxal a abordagem da juíza ao tratar da sobrejornada e ao tratar também das horas intervalares ademais excelência eu peço para que vossas excelências passem a reconsiderar o acúmulo de função por quanto como já dito aqui nessa tribuna o recorrente fora contratado para trabalhar na condição de motoboy e ele passa como comprovado no processo tanto pela testemunha como pela declaração da preposta ele passa a exercer a sua atividade também num caminhão então durante três, quatro vezes na semana é reconhecido pela testemunha o que é alegado na inicial de que ele fazia as entregas de moto na parte da manhã mas em alguns momentos na parte da tarde ele a fazia de caminhão que são atividades totalmente diferentes no caso do caminhão precisa-se inclusive de uma de uma é de uma carteira especial e o que se tem como como função de carregar e descarregar é totalmente diferente do que se faz numa moto então portanto ele enfrentava a periculosidade de trabalhar na moto e enfrentava todas as adversidades de trabalhar entregando por um caminhão quais sejam as adversidades descarregar e descarregar um caminhão extremamente pesado e ter que trabalhar em condições especiais que era a carteira o que a gente pode detectar ali no parágrafo único do artigo 456 da CLT motivo pelo qual eu peço para que vossas excelências também venham prover o que nós pedimos no recurso ordinário no que se refere ao acúmulo de função provado a sobrejornada também provada e as horas intervalares outros sim provadas na instrução processual é a sustentação agradeço penhoradamente vossas excelências a denodada atenção e boa tarde boa tarde doutor presidente mantém a proposta de voto em relação às horas do validado de cartão de ponto eu não admito essa história que quando tem cartão de ponto vale a jornada inicial junto cartão de ponto cartão de ponto não vale nada isso é um absurdo em relação a como de função o salário do reclamante era superior ao que ganha um motorista pela convenção específica dos motoristas das empresas de transporte de carga então a moto ele ganhava adicional de periculosidade foi deferido em relação ao caminhão ele ganhava um pouquinho a mais do que o piso do motorista caminhão de até 9 mil quilos me parece eu conferi pela internet a convenção lá dos motoristas que não aplica essa empresa mas é o que se paga no mercado mantenha a proposta de voto pois não o júlio acordo com o relator também sou o terceiro votante estou inteiramente de acordo dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto eminente desembargador relator obrigado silêncio boa tarde obrigado boa tarde processo com sustentação oral nesta sala é o 4 da pauta que é o 10.043 80 2017 recorrente município juiz de fora recorridos Flávio Ferreira Tavares e fundação de apoio ao hospital universitário da universidade federal de juiz de fora está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Augusto Pinto de Souza pelo reclamado boa tarde doutor Marcelo boa tarde doutor Manuel para a leitura da conclusão do voto senhor presidente eu conheço o recurso do mesmo negro de provimento doutor com a palavra boa tarde excelência boa tarde presidente aos demais membros da turma julgadora que é o único colega solitário presente excelência essa questão que é batida já conhecida por todos é o recurso discute a responsabilidade do município pelos débitos não adimplidos pela empregadora tem uma peculiaridade na sentença aqui que eu vou chamar a atenção de vossa excelência é pelo fato de que as folhas 168 consta na sentença que a ausência de fiscalização por parte do ente público ficou claro pelo fato de que o preposto confessou em depoimento pessoal tive todo o cuidado no escritório que agora também inclusive me valendo da ajuda do colega doutor Antônio na única ata de audiência que há nos autos não há depoimento pessoal do preposto do município ou sequer da empresa portanto excelência a princípio ao que que parece essa sentença partiu de uma premissa equivocada para fins de reconhecimento da responsabilidade do município e o que eu gostaria de destacar também o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 790 631 que entendeu exatamente isso que não se pode reconhecer a responsabilidade subsidiária do município apenas com fundamento na ausência de fiscalização por parte do ente público ou com base na ausência de prova de fiscalização de que o ente público fiscalizou o contrato inclusive na defesa do município o município defende a fiscalização e que havia uma pessoa especializada para efetuar a fiscalização dos contratos de terceirização portanto são com essas considerações excelência que eu vou pedir vener ao eminente relator e pedir para que a turma julgador não o acompanhe e dê provimento ao recurso do município obrigado presidente eu mantenho a proposta de voto conheço a decisão do Supremo tem decisão posterior que transcrita que outras decisões Supremo em sentido contrário e não estou vendo aqui no processo fiscalização do município então essa questão é inclusive credito trabalhista é natureza alimentar independente da profissão no caso que me parece que é dos médicos estou citando até uma lei de 1250 antes de cristo aqui o júlio portanto o relator terminando aqui o trato do processo realmente verifico que o doutor tem razão quanto a confissão do preposto realmente não há uma única audiência em que as partes declararam que não tinham outras provas a produzir porque eu entendo que seria matéria meramente de direito mas no entanto eu acompanho o voto do eminente relator porque por ser matéria de direito eu já me encontro suficientemente convencido de que nesses casos a responsabilidade é do município pela fiscalização e comprovação dessa fiscalização nos autos do processo eu não vejo nenhuma fiscalização exercida pela reclamada pela pelo município então portanto pelo erro em elegendo erro em vigilando eu considero que ela é realmente solidária na dívida assumida com o reclamante perdão subsidiariamente é como voto então estou inteiramente de acordo com o voto do relator dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto do eminente relator obrigado presidente boa tarde boa tarde voltaremos agora a sala de 14 2 cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires processo número 2 da pauta é um rito sumaríssimo 10.223 48 2018 recorrente Rodrigo Antônio Ribeiro Cruz recorrido para o Seguro Brasil SA transportador de valores e segurança está escrito para sustentação oral o advogado Gabriel Ribeiro França Guerra Magalhães pelo reclamante pois não doutor Paulo Maurício qual é a leitura da conclusão do voto estou conhecendo o recurso do reclamante dando-lhe provimento para condenar a reclamada a pagar auto uma hora extra por dia efetivo labor no setor de chaveamento e draga faça a concessão regular do intervalo conforme se apurar nos espelhos de ponto acostados aos autos aplicando-se adicional legal com refleto e repouso férias com texto 10 terceiros fundo garantia e multa de 40% nos limites do pedido observado divisor 210 evolução salarial doutor base de cálculo na forma da súmula 264 apurando-se as parcelas em liquidação com a creche de juros de maior de 1% ao mês incidindo sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente nos termos da súmula 200 TST contados desde o ajuizamento da ação até o efetivo pagamento aplicação do artigo 883 e 39 da lei 8.177 e correção monetária na forma da súmula 381 observando a TR na atualização dos créditos exigidos até 24 de 3 de 2015 e IPCA a partir de 25 de 3 de 2015 devem não ser providenciados para reclamar o recolhimento previdenciário na forma da legislação pertinente e observando os termos de provimento 1 bar 9 da Corregedoria Geral de Justiça trazendo aos autos a comprovação eu teço os fundamentos e quanto a mais eu mantenho a sentença por seus próprios fundamentos arbitrando a condenação com a tia de 500 reais com custos de 10 pela reclamada diante da sucumbência recíproca com base no capítulo artigo 791A da CLT condena a autora a pagar honorados advogados ao advogado a ré no percentual do 8% tal como fixado na origem incidindo sobre a soma dos valores atribuídos aos pedidos julgados totalmente improcedentes e ainda condenando a reclamada a pagar ao patrono do reclamante o mesmo título percentual do 8% incidir sobre o valor do credo obreiro apurado em liquidação de sentença essa é a proposta eu estou com a palavra por favor existe divergência existe divergência tem que consultar você recebe essa reserva para sim eu tomando barbosa já quanto doutor júlio gostaria só de agradecer a compreensão que me possibilitou estar aqui na sustentação porque eu estava em outra sessão muito obrigado boa tarde a todos terminadas as sustentações essa sala do doutor paulo maurício que já a sala normal começada vai ficar todo mundo aqui mesmo não tinha tempo a fugir não tinha tempo não tinha tempo não tinha tempo